O FEMEA mudou e aqui na Plena Industrial a gente vai apresentar para vocês as principais mudanças, acompanha aí. O que é o elemento foco? É o produto que está sendo avaliado. Quando você pega um produto para avaliar, para analisar e fazer o seu FEMEA, esse produto é o seu foco, é o elemento foco que você vai trabalhar em cima dele. E através do elemento foco, você vai posteriormente analisar a função, se você estiver trabalhando com um FEMEA de produto, um design FEMEA, de FEMEA, ou a operação, se a gente estiver falando de um FEMEA de processo. Até aí, nenhuma novidade, isso já era feito no FEMEA 4ª edição. A diferença é que você vai olhar o elemento foco e tudo que tem ao redor dele. Você vai olhar de maneira macro e de maneira micro. O que seria isso? A gente chama de próximo nível superior e próximo nível inferior. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você está fazendo um FEMEA de um parafuso. Aí você analisa o elemento foco, que é o parafuso em si, mas você também vai ter que analisar o próximo nível superior. Qual seria o próximo nível superior de um parafuso? É a interface dele. Onde ele vai montar? Ele vai montar em uma porca. Então você vai ter que analisar o processo de montagem na porca, o processo de montagem na arruela e a função. Por que ele vai montar nessa porca, nessa arruela? Ele vai prender alguma peça. Então você tem que olhar o elemento macro. Seria a interface desse parafuso. E a próxima fase inferior, que seria o olhar micro, ainda falando do parafuso, seria o quê? Os componentes desse parafuso. Você está avaliando o parafuso, mas você tem que olhar de forma micro. Do que é composto? Que material que ele é composto? Ele vem com algum banho? Um banho de cromo? Sei lá. Qual é a lista de componentes desse material? É um aço? Que aço que é? Você está analisando de forma micro. Poderia ser uma peça plástica. Aí você vai analisar o material que é utilizado nesse plástico e também os insertos, os componentes que vêm nesse produto. Então dessa forma, na análise de um produto no FEMEA, você não tem que olhar somente o elemento foco, mas você tem que olhar o macro e o micro. E você vai ter isso no FEMEA. O campo do elemento foco, por onde você vai começar a sua análise, mas você vai ter duas colunas em volta desse campo. A análise superior e a análise inferior. O próximo nível superior e o próximo nível inferior, em que você vai analisar esse elemento foco, abrangendo ele em todas as suas características. Aí na tela você está vendo a cara que vai ficar agora o FEMEA. Vai entrar essas três coluninhas aí. Elas estão em amarelo, para ficar mais fácil visualizar. E daí para frente, fica parecido com o que era antes. Você não sabia disso, né? Valeu uma curtida aí. Compartilha aí com seus amigos. E lembra, no final a gente vai soltar um e-book com todas essas modificações aí de graça para você. FEMEA 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 FEMEA